Olá, galerinha do YouTube! Estou aqui pra gravar mais um vlog pra vocês. Eu vim pra São Paulo fazer uns trabalhos e aí eu resolvi filmar pra vocês porque eu sei que vocês adoram quando eu faço vlogs e esse tipo de coisa. Hoje é terça-feira, já é bem tarde, é quase 9 horas, ou já passou das 9. Eu vou ficar aqui até sexta-feira de manhã. Eu tô na casa da Júlia, minha amiga linda maravilhosa que eu já filmei com ela várias vezes aqui. E aí, essa semana vai ser, tipo, bem corrida, assim, por isso que eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo. Essa semana vai ter evento da Coca-Cola, eu vim pra fazer uma cobertura pra Coca-Cola, vim pra fazer mais uns outros eventinhos, assim, umas coisinhas legais que me convidaram. Então eu vou ficar aqui, vou... Acabei de liberar de novo, eu tenho que divulgar, tenho que responder e-mail. Eu vou filmar pra vocês esse vlog, espero que vocês gostem. E é isso aí! E pé, 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 e pé. É isso aí, então. Um beijo pra todo mundo. Eu vou filmar mais pra vocês daqui a pouco já. Ai, que linda, linda, você tá linda, 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 que linda, que linda, linda, você tá tão linda, ali. Quem é essa menina aqui, linda? É você! Uhul! Olha, ela tá gravando e eu tô só assistindo, eu sou muito plateia. Eu tô esperando a pizza chegar porque eu tô com fome. Uhul! Dá um oi pro meu vlog? Oi, vlog! Oi, tudo bem, vlog? Eu sou a Júlia, prazer. Todo mundo já te conhece, minha filha, você tá pensando o quê? Óbvio. Tô famosa, então. Todo mundo já te conhece no meu canal, todo mundo sabe que você é minha esposa, que a gente casou, lembra? É verdade, é verdade. Só que a gente é muito moderna, a gente mantém uma relação à distância, eu moro na Júlia, a Júlia é aqui, a gente tem um relacionamento aberto, ela sabe da minha relação com o Otto, então é muito tranquilo esse meu namoro, entendeu? Esse meu casamento, na verdade. Sabe que teve gente que acreditou que a gente casou de verdade? Mentira! É sério! Uma menina escreveu assim, a Jana, você traiu o Otto, você tá com a Júlia. Tá falando sério? É sério! Aí uma menina escreveu aí embaixo, tipo, ai, falta senso de humor na sua vida, tipo, ela escreveu alguma coisa, assim, que esculachou, tipo, gente... Ainda não tô, né? A só é uma brincadeira, né? No caso, é uma imagina. Ainda não, gente, é só brincadeira mesmo. Quem sabe, né? Vai que a Júlia me dá uma chance. Ficou no ar, hein? Não tem luz na sala ali, olha, gente, não tem luz na sala. Para de zoar minha casa, mano! Olha, eu ganhei um corretivo da Júlia. Não, é esse aqui, esse aqui tá vazio, é esse daqui. Ganhei o Radiant Creamy Concealer da Júlia. Porque ela viu meu vídeo, que eu falei que meu corretivo acabou, mentira, ela não viu. Eu vi sim, eu sou fã. Daí ela me deu esse, olha, novinho. E me deu uma máscara também, porque ela disse que essa máscara é muito ruim. Aí eu... Ela falou que você merecia. Aí ela disse que eu merecia, ela deu pra mim, olha. Então, isso, eu vou deixar a Júlia gravar. Chega! Chega! Beijo! Quando a pizza chegar, eu gravo mais, tchau! Dança, vai! Júlia, vai! Júlia, vai! Até o chão, até o chão! Esse é o... Funk do Feliz Aniversário! Esse é o melhor aniversário da minha vida inteira, inteira, inteira. Genente, obrigada por estar comigo nesse momento maravilhoso, sabe? Ó, me contratem para a festa. O telefone vai estar aqui embaixo, aqui no box de informações. Eu sou uma ótima DJ e não sei fazer bolo, mas eu faço pizza. E aí, a vlog! Gente, eu não sei como eu estou tendo coragem de aparecer desse jeito pra vocês. Agora eu preciso comer alguma coisa, eu preciso sair, eu preciso fazer uma maquiagem nessa cara. Eu não sei, eu quero comer, eu tô com muita fome. Vamos ver o que tem na geladeira? Vamos ver o que tem na geladeira. Vamos invadir a casa da Júlia, vulgo geladeira. O que que tem nessa geladeira? Ah, vou comer... Bom, temos tomate, não quero. Temos molho de tomate, também não quero. Cara, vocês têm bebida na casa da Júlia? Olha, bebida, bebida, bebida. Eu ia matar quando ela ver esse vídeo que eu tô gravando na zona da casa dela. E tipo, a galera aqui gosta muito de tomate. Olha, tem tomate aqui, tem tomate ali. Não quero tomate, sai! Olha como eles gostam de tomate aqui, gente. Tomate, tomate... Não, isso é pimenta. Tá. Tá, não tem comida. Tá. Tô abandonada nessa casa! O que que eu vou fazer hoje? Eu preciso comer, eu preciso me arrumar, que eu tô horrível. Como vocês podem ver. E eu quero ir lá na loja da Lush, que fica no Oscar Freire, porque eles me convidaram pra ir no spa da Lush. E aí eu vou filmar lá pra vocês. É isso aí, agora eu vou me arrumar, que eu tô muito feia. Beijo! Até depois, tchau! Gente, acabei de me arrumar, quer dizer, me arrumar mais ou menos, né? Eu já não tô muito afim de passar maquiagem, nem ficar, sabe, passando muita coisa na cara. Eu quero ficar, tipo, mais naturalzinha, assim. Só passei um contorninho corretivo, uma base. Usei tudo da Júlia. Aí eu só passei um rímel, passei a Day Real, que é muito boa. Pediram pra eu mostrar as maquiagens da Júlia no Twitter e eu vou mostrar. Só que tá uma bagunça agora, então talvez eu mostre só amanhã. E eu queria dizer pra Júlia que eu quero roubar essa caneca dela aqui, porque é muito linda, cara. Muito linda essa caneca. E agora eu quero sair pra comer alguma coisa. E é isso aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o dia. Eu tô aqui de camiseta de pijama. E é isso aí, vamos lá, que eu mostro pra vocês daqui a pouco o que eu vou estar fazendo. Beijo, tchau! Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar as maquiagens da Júlia só amanhã, mas vai que eu esqueça, né? Então eu vou mostrar já agora na bagunça mesmo, tô nem aí. Ela vai assistir esse vlog, depois ela vai me amar. Ela tem uma arara ali super legal, com roupas, ó, super bonitinho. O cantinho de maquiagem dela tem vários pincéis e tem muitas bagunças aqui. Aí aqui tem alguns pincéis de óleo. Aqui tem máscara. Inclusive, Júlia, essas máscaras estão acabando, tá? Joga fora, amiga, não tem mais nada aqui. Aqui tem o lápis de olho, tem delineador, tem cola de cílios. E aqui, nossa, ela tem muito blush, cara, olha isso. Tem muitos, muitos blushes. Esse blush que eu achei lindo, que é roxo, da MAC também. Tem iluminador. Tem blush da Elf. Nossa, ela tem muitos, muitos, muitos blushes aqui. Aí aqui tem a parte que eu gosto muito, que é de bases. Essa aqui eu, essa aqui eu tenho e eu amo. Se ela gravar algum vídeo de comprinhas mostrando base, vocês xinguem ela, tá? Porque eu não consigo. Tem várias paletas de sombras. Olha que linda essa da Sephora. Essa paleta da MAC. Olha que linda essa cor aqui, ó. Aqui tem batom, olha quanto batom lindo, gente. Tem lip balm. Esse lip balm aqui da MAC que parece ser muito bonito, avermelhadinho, sabe? Tem batom da Naked. Tem... Olha que linda essa cor aqui, esse roxo. Tem sombras soltas aqui embaixo também, ó. Tem sombras da Urban Decay. Sombra da MAC. Sombra da L'Oreal. Tem mais paint pot da MAC aqui com cílio colar. Agora eu vou me arrumar. Deixa eu colocar aqui na gaveta de novo. Eu vou me arrumar. E aí eu tô indo lá comer porque eu tô com muita, 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 muita fome. E é isso, então. Beijo e até daqui a pouco. Gente, eu tô num restaurante aqui em São Paulo que fica no Oscar Freire, que eu amo. Que o nome é P.G. Clickers. E eu pedi club sandwich e pink lemonade. Olha só que delícia. E agora eu vou comer porque eu tô super atrasada pra ir lá pra Lush. E daqui a pouco eu filmo isso pra vocês. Beijo. 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 Olá, gente. Tudo bem? Estou aqui agora na frente do shopping, sentada. Olha isso. Tipo, sentada com o meu café aqui, bem de boa. Tô esperando uma amiga chegar. A gente vai na exposição da Coca-Cola hoje. Eu tô aqui no shopping Villa-Lobos. Eu vim almoçar aqui. E aí aproveitei pra eu comprar o presente do dia dos namorados do Otto. Não posso mostrar, né? Esse vídeo vai pro ar antes do dia dos namorados. Ok. Aí depois eu vou na casa da Lia à noite e vou filmar com a Lia. Então eu tô muito empolgada porque o dia hoje vai ser muito legal. Vou conhecer a casa da Lia, vou conhecer os gatos dela, que eu adoro. Fui na C&A pra ver a coleção da Kim Kardashian, não tinha mais nada. Tipo, só tinha umas coisas muito feias, assim, muito estranha. E aí é isso aí. Estou aqui. E depois eu volto e fui mais pra vocês. Beijo. Tchau. 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 E aí galera do meu vlog. Estou aqui com a Ju. A gente veio na exposição da Coca-Cola e foi muito legal. Nós estamos levando pôsteres pra casa, estamos levando fotos, olha que legal. Foi muito divertido e esse negócio vai ficar até domingo aqui, parece. É aqui no parque. Tive que sair no buraco. Que bom que eu estava filmando isso nesse exato momento. E aí parece que esse negócio fica até domingo aqui, no parque Vila Lobos, quem quiser visitar e conhecer, é muito legal, é sobre a história da Coca-Cola. Você tomou uma Coca-Cola free. Uma Coca-Cola a 3 graus, Coca-Cola pep. Só não pode levar o abridor de garrafa pra casa. E caso alguém queira roubar sua Coca-Cola, você não deixa também. O que foi que aconteceu com a gente? Eu fiz um barraco lá dentro, gente, vamos fechar pra minha casa. A menina queria roubar a Coca-Cola da juntadinha. Ela pegou na frente a Coca-Cola, pegou a minha Coca-Cola e ela me ignorou. Eu, ô, minha Coca-Cola. Amiga, essa Coca-Cola é minha. Amiga, essa é minha, peguei dela. É isso aí. Depois eu filmo mais pra vocês. Tchau. Gente, quase que eu esqueci de filmar pra vocês, mas eu tô aqui na casa da... A gente fez um vídeo provando uns docinhos. Talvez não tão docinhos assim, né, Lia? Tipo, não tão docinhos. Talvez com bacon no meio. E aí a gente vai gravar outro agora, que é o Smooth Challenge. Vocês pedem muito. E a gente tá selecionando os ingredientes. A gente tá em busca, assim, abre porta de geladeira, eletroalmar, em busca de coisas gostosas que juntas não vai ser gostosas. Não vai dar muito certo, mas a gente vai gravar, porque vocês pedem muito. E aí, né, né, o que a gente não faz por vocês? Espero que ninguém morra, espero que ninguém vá pro hospital depois desse vídeo, né? Um lit no meu sofá também é uma coisa que eu não gostaria. E aí, vamos ver no que vai dar isso. A gente tá selecionando os ingredientes agora. Nós temos uma banana, o que parece super normal. Pequeijão, ok. Pequeijão, tem um mel aqui. Ó, o mel é importante. Tem que ter coisas boas e coisas ruins, né? É, tem que ter coisas que... Tipo batata palha. Nossa, isso vai ficar genial, hein? O que que era mais? É refrigerante, tem refrigerante? Tem aqui na Nutella. Isso. Uma Nutelinha saudável. Coca-Cola. Coca-Cola zero, ainda pra dar um gostinho especial. Você tem granola ali, não é granola? Tem um granola. Vamos usar granola, porque vai ficar assim... Smooth, challenge, light. É, azeite. Tem que ter uma coisa esquisita também. Como se requeijão já não fosse... Ah, é uma bebida alcoólica. É. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Uma vodka, tá certo? Nossa, o negócio vai ser pesado. Olha que visão mais bonita. Olha. Não é empolgante isso? Olha que porquinha. Ah, deixa eu ver. Banana. Agora vamos lá. Batata palha, leite, vodka, queijão, chocolate. Cara, é tão ácido que as próprias coisas já vão solvendo dentro dele. Ai, que nojo. Nojo. Puta que pariu, Jana. Você tá fodida. Olha, ficou borbulhas de... Tipo, shake. Fazeram uma amizade com seu amigo ruivo? Fazeram uma amizade que a gente se identificou. Olha aqui. Gente, é impossível chegar perto desses gatinhos e não querer fazer carinho pra sempre. Ele tá todo se dando aí com a barriga e tal. Ai, meu Deus. Que gatinho. Eu não queria tirar ele lá. Você não gosta de aparecer nas câmeras? Ah, não. Ele só achou que tava cansado da posição. Meu Deus, que lindinho você. Ai, que bonitinho. Adoro. Quando eu acho que eu tô filmando, eu não tô. Foi um ensaio. Eu fico falando sozinha aqui, pareço uma retardada e não tá filmando, entendeu? Agora eu tô aqui, ó. Vai rolar churrasquinho na casa da Liel. Uh! 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 Obrigado.